Esses são os elencos mais caros da Libertadores da América de 2024. Essa lista aqui é um top 10 e a gente já abre com um que me surpreendeu bastante, simplesmente o Talheres, cara, que eu não fazia ideia que era um time caro, valendo um total de 248 milhões de reais, seguido por São Lourenço, cara, que vale um pouquinho mais que o Talheres, 255 milhões de reais e agora em oitavo, é claro que viria um brasileiro, inclusive os brasileiros vão rechear essa lista, se preparem, 394 milhões de reais é o Botafogo em oitavo, em sétimo, Grêmio, com um elenco que vale 403 milhões de reais, em sexto, São Paulo, 486 milhões de reais, abrindo top 5 com Galo, cara, que tem um elenco avaliado em 487 milhões de reais, River Plate, 534 milhões de reais, Flusão, elenco avaliado em 583 milhões de reais, o Flamengo, cara, em segundo, um elenco avaliado em 944 milhões de reais, e por fim, o Palmeiras que está na liderança dessa lista, com um time, cara, que vale mais de 1 bilhão ponto 1 de reais.